Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem, estamos aqui para a nossa terceira semana de aula do mês de junho. Sim, terceira semana de aula. Olha só, aqui foi a primeira semana, segunda e agora a terceira. Não é mesmo? Hoje, o dia 14 do mês de junho. E o dia da semana? Segunda. Olha só, dia 14 está aqui na coluna de segunda-feira. Muito bem? Bem, hoje iremos ter aula de PQVAE, que é em prevenção e qualidade de vida com amor exigente, bem como língua portuguesa e matemática. Vamos lá? Bem, crianças, enviei anteriormente aí para vocês o endereço eletrônico do vídeo O Pequeno Livro do Bom Comportamento. Para quem não assistiu, assista, tudo bem? Bem, com o vídeo, o Pequeno Livro do Bom Comportamento, entendemos o quê? Que o comportamento de uma pessoa interfere diretamente no comportamento de outra pessoa. Isso mesmo, pois quando nos relacionamos uns com os outros, nós compartilhamos tanto coisas boas como coisas ruins, não é? Bem, assim precisamos cuidar dos nossos comportamentos constantemente. Isso mesmo, precisamos nos avaliar diariamente, a fim de melhorarmos cada dia como seres humanos. Por isso, nosso comportamento é influenciador, ou seja, se nós praticarmos coisas boas, não é? Iremos receber, não é? Se praticarmos o bem, recebemos o bem. Ao passo que as pessoas que praticam o mal, estão insujeitas de receber o mal, não é? Sim! Ou seja, nosso comportamento influencia também o comportamento das outras pessoas. Então, precisamos o quê? Praticar sempre o bem, não é mesmo? Ok? Vamos seguindo com a nossa aula. Bem, crianças, em continuidade ao nosso estudo sobre o gênero literário piada, vamos ler aqui esse texto. O menino chega em casa, perto de seu aniversário e diz Pai, tenho uma notícia para você. O que é? Pergunta o pai. Você não me prometeu uma bicicleta se eu tirasse 10 de língua portuguesa? Sim, meu filho. Então, se deu bem. Economizou um dinheirão. Veja bem. Então, crianças, lembram das características desse gênero textual piada? Nós já estudamos, não é? É uma breve história, não é? Sim, é um texto bem curtinho, não é? E o final é surpreendente, provoca risos em que houve, não é? Sim, o texto começa assim, bem sério, não é? Mas o final é surpreendente, não é? A gente acha engraçado, não é? Por quê? Olha só. Qual que foi o final aqui desse texto? Bem, a criança, ela disse que o pai se deu bem porque economizou um dinheirão. Por que será? Hum, porque ele não tirou uma nota esperada pelo pai na escola, não é? Então, ela, a piada também é direta e objetiva, não é? Ao contrário da anedota que possui o duplo sentido, ou seja, a anedota, né, que nós já estudamos, ela tem um final, assim, um pouco irônico, não é? Ela tem um sentido provocativo, não é? Isso mesmo. Agora, a piada, ela serve para descontrair com situações do cotidiano também, não é? Sim, qual que é a situação do cotidiano? Ou seja, a criança na escola, com atividades, notas, não é? E o que isso interfere aqui na casa dele, não é mesmo? Então, qual que é o título dessa piada? O menino e o presente de aniversário, não é? E o que o pai do menino prometeu para ele? Olha aqui, uma bicicleta se ele tirasse tese em língua portuguesa. Bem, de acordo com o menino, por que então que seu pai iria economizar um dinheirão? Hum, porque ele não tirou a nota esperada, não é? Então, ele não tirou a nota que o pai prometeu, que era dez, não é? Que ele se tirasse dez em língua portuguesa, ele ganhava bicicleta, então ele ia economizar. Mas o pai queria economizar? Não, não é? Ele queria realmente a nota melhor, a nota máxima para o filho, não é? Mas o filho quis se safar, não é mesmo? Quis sair dessa situação, assim, um pouco mais confortável, não é? Isso, será que ele conseguiu? Não sei, não é? Então, vamos seguindo. Bem, crianças, agora iremos estudar sobre unidade de medidas padronizada, ou seja, medidas de comprimento. Instrumentos para medir comprimentos. Percebam que nesta imagem aqui, aparecem alguns instrumentos de medida de comprimento, não é mesmo? Quais são eles? Olha só a régua, não é? Uma régua escolar, tem também uma fita métrica, um metro articulado e uma trena, não é? Bem, nós utilizamos esses instrumentos de medida de comprimento de acordo com cada situação, não é? E de coisas que precisamos medir, não é mesmo? Ou seja, para o comprimento delas, não é? Por exemplo, quando queremos saber, assim, para medirmos o caderno, por exemplo, caderno escolar, um livro, um celular ou mesmo lápis de escrever, qual desses instrumentos aqui é melhor utilizarmos? A régua, não é? De acordo com o tamanho dos objetos que iremos medir, não é? Bem, na loja de tecidos, o vendedor geralmente utiliza o quê? A fita métrica para medir os seus produtos. E já na construção civil, não é? Que é na reforma, construção de casas, prédios, geralmente utiliza-se a trena, não é? Para fazer as medições de altura, largura ou mesmo área do terreno. Por quê? A trena, ela é de longo alcance. Teria como medir com régua? Teria, mas será que é apropriado? Não, não é? A trena, ela tem muitos, ela estende aqui, ela fica enroladinha aqui dentro, e ela estende, ela tem um longo alcance aqui para medirmos comprimentos bem maiores, não é? Então, crianças, esse aqui estamos estudando os instrumentos para medir comprimentos, não é? Então, utilizamos os instrumentos aqui de acordo com os produtos que iremos medir, não é? Vamos seguindo. Bem, agora vamos à explicação das atividades de hoje. Quais são elas? Vamos lá? Vocês têm essa folha aí, ó, essas duas folhas, né? Na realidade, do dia 14 do 6 hoje. Vamos lá, atividade matemática. Para medir comprimentos, usamos alguns instrumentos de medida, como por exemplo, a régua, a fita métrica, a trena, não é? Então, em casa, na casa de vocês, tá? Vocês irão fazer o quê? Meça os comprimentos indicados aqui na tabela abaixo, ó. Vocês irão preencher essa tabela aqui, ó, com os dados coletados por vocês, tá bom? E depois vocês irão indicar aqui, ó, marcar um X se vocês utilizaram a régua ou a trena, por exemplo. Vocês irão medir aí na casa de vocês o comprimento do celular. Sim, pegue o celular de vocês e faça uma medição, tá? Vocês irão utilizar o quê? A régua ou a trena para fazer essa medição do celular? O celular é pequeno, não é? Qual que é o mais indicado? Vocês irão marcar um X aqui, ó, na que vocês utilizaram, a régua ou a trena. E depois vocês irão colocar o resultado aqui, ó, dos dados, ou seja, o dado coletado. Qual foi o resultado da medição do comprimento do celular? Quantos centímetros? Escreva aqui, ó, a quantidade de centímetros, tá? Depois faça isso com a altura da porta, tá bom? Uma porta qualquer daí da casa de vocês, comprimento do lápis de vocês, a altura da parede, tá? Comprimento da borracha escolar, vão ir também colocar aqui o comprimento da sala, tá? O comprimento do apontador de lápis e também a altura da janela, tá? Aqui são os resultados, tá bom? As medições, tá bom, pessoal? E nessas duas colunas aqui vocês irão marcar um X se vocês utilizaram ou a régua ou a trena, tá bom? Combinado? Agora aqui, próximo. Você mediu sua altura com a régua ou com a trena? Hum? O que você utilizou para medir a sua altura, criança? E por que você utilizou, tá? Então você meça, tá bom? A sua altura, coloca o resultado dela aqui, tá bom? E depois diga se você utilizou a régua ou a trena, tá bom? E façam isso nas outras questões aqui seguintes, tudo bem? Agora, atividade de língua portuguesa. Leia a piada a seguir para alguém de sua casa em voz alta. Essa piada que nós acabamos de ler agora há pouco. Leia ela novamente para uma pessoa, tá? Vamos testar aí a oralidade de vocês, tudo bem? Depois, converse com essa pessoa sobre o que você entendeu dessa piada, tá? Conversa com sua mãe, com sua avó, com seu pai, tá bom? Ou mesmo com o irmão, com o irmão, o que aconteceu nessa piada, que vocês entenderam sobre ela, tudo bem? Depois, olha só, número 2, separa a sílaba das palavras abaixo. E isso, por exemplo, presente, separa a sílaba de todas essas palavras aqui. Agora, aqui na questão 3, bem, nesse quadro aqui a seguir, vocês irão marcar um X aqui, ó, se essas palavras são monossílabas, discílaba, tricílaba ou policílaba, tudo bem? Por exemplo, presente, ó, presente, quantas sílabas? Três, não é? Então, ela é o quê? Monossílaba? Hum, acho que não, né? Disílaba, duas sílabas? Hum, também não, né? Ela é tricílaba, ó, presente, acho que é, não é? Policílaba, quatro mais sílabas? Não, né? Então, aqui é marcar um X, tá? Vocês já separaram a sílaba delas aqui, ó, são as mesmas palavras aqui, estão aqui, tá? Aqui vocês irão separar as sílabas, tá? Contar, tá bom? E depois aqui, marcar um X, se elas são monossílabas, discílaba, tricílaba ou policílaba, cada uma dessas, tudo bem? Tá fácil hoje, não tá? Vamos seguindo. Bem, crianças, nossa aula está chegando ao fim. Desejo pra vocês um ótimo dia. Foque o seu pensamento em tudo o que há de bom e veja o seu dia ser iluminado. Ou seja, pensamentos positivos atraem coisas positivas, não é? Isso mesmo! Bem, ficamos por aqui e até amanhã. Tchau! Tchau! Tchau!